Mas nem debaixo de chuva Esse rapaz não Não deixa de jogar o produto Olha ele jogando o produto Fala aí galera, beleza? Eu sou o Léo e estou começando mais um vídeo aqui pra vocês rapaziada Seguinte, queria falar um negócio pra vocês Mano, olha quem está aqui Mano, o carro já chegou E eu não consegui atualizar os vídeos pra vocês Então eu vou estar postando hoje O vídeo o qual a gente Tipo, ele tinha acabado de chegar Então a gente deu a partida Foi o primeiro vídeo que vocês viram Do flor de casinho aí E depois eu meio que lavei o motor Como vocês sempre gostam de ver os vídeos de limpeza Nossa, tipo, tirei as rodas Lavei caixa de roda, lavei por baixo Então acho que esse vídeo vai ficar bem extenso Porque eu ia dividir em três partes O carro chegando, a gente dando partida Lavando o motor E depois a limpeza em si que a gente fez Num dia choveu, virou um louco Mas antes disso, mano, eu queria falar pra vocês Que olha só, pra quem não viu, rapaziada Dá um like nisso aqui Olha só ver como está a situação Vou inverter a câmera aqui e vocês vão ver Só um spoiler, rapaziada Olha como está tudo desmontado Eu vou postar pra vocês o vídeo Em qual eu desmontei tudo ela, tá vendo? Pra quem não viu, mano, a gente está Colocando as rodas da Land Rover nela Tá vendo? Ela é cinco furos E no caso, mano, olha aqui Bom dia As rodas suas estão prontas Se quiser passar pra retirar elas Galera, então vocês devem ter visto aí Alguma mensagem aí, ó Perguntando até o preço pra ele E ele nem respondeu direito Eu já fui lá Porque infelizmente eu não tinha o que fazer Eu tinha que levar a roda pra fazer os trampos Então eu estou indo hoje lá buscar E esses vídeos vai sair ao decorrer da semana aí Queria que vocês acompanhassem também Os projetos que está tendo aí no canal, rapaziada Não só quando eu posto também vídeo de leilão Que eu sei que o pessoal mais gosta, né? Mas também tem muita gente que gosta aí Dos vídeos dessa vez, enfim Então vou juntar os dois vídeos Pra não ficar aquela coisa chata Hoje lavando o motor Amanhã, tipo, lavando por baixo Mesmo que fique extenso Eu vou deixar tudo em um vídeo só, beleza? Então, mano, estamos chegando a quase 70 mil inscritos Se você não for por aqui Clica aí no botãozinho vermelho pra estar escrevendo Todo mundo deixa um like, galera Porque fortalece demais, certo? Deixa um comentário também em questão da limpeza Em questão aí dos vídeos novos Que vai ser dessa vez Enfim, deixa qualquer comentário Que é relevante também, fechou? Bora pro vídeo Começar a limpeza aí do bichinho Eu fui ali buscar esses negócios aqui, ó Porque senão Na hora que colocar a máquina ali Vai ficar vazando Porque essa braçadeira ali já tá zoada Mas pra quem não viu o vídeo anterior Vamos dar um 360 No Ford Ford Titan Acabou de chegar dele lá, ó Quebrou já a porra do elástico Só pra vocês verem como que tá aqui O coração A bateria dele tirou daqui Senão alguém já levou embora Vê se tá no cantinho no chão aí Mostrar meio rápido Quem quiser, mano Entra no vídeo anterior Vocês vão ver a gente funcionando ele Tudo certinho Agora dá uma limpeza Mas também não adianta limpar E mostrar o que tá sujo, né? Não sei não Se não já levou a bateria dele embora Ficou ali no chão na rua Dá um talento Que o bichinho tá sujo Lavar as caixas de roda A cor que tá Como eu já tinha desmontado aqui O filtro de ar Nem vai precisar Só vou pôr um pano Um plástico aqui, ó Pra tampar aqui E noir água Produto lá dentro do TBI, né? Senão vai isolar o motor do carro Não sei se eu já tiro também Esse reservatório aqui Porque assim O radiador tá furado No vídeo passado eu mostrei E olha como tá sujo Então vamos começar a limpeza Tá feio, hein? Ó Só o barro Já coloquei o óleo diesel aqui Vou começar a jogar Eu sempre jogo um óleo diesel antes De vez que você joga o produto direto Às vezes essas partes de plástico Fica queimado, né? Fica ressecado, branco A gente vai aproveitar E já vai dar um talento aqui No motor do seat também Que fez polimento Tá vendo? Naqueles cantinhos ali Tem que lavar, ó Então Só não sei se eu vou jogar o óleo diesel aqui Porque nem tá tão sujo Mas é bom jogar só um pouquinho Então aqui Começar Jogar o óleo diesel Vocês sempre pedem pra mim Quando eu tô jogando Gravar pra vocês Então assim que eu faço, ó O motor tava seco Já vou Jogar o óleo diesel Não tampei aqui ainda Mas já vou tampar Aí, ó Já joguei o óleo diesel Agora vou esperar uns 20 minutinhos Deixar ele amolecendo Que é bom também Que depois na hora que jogar o metazil Aí não come as peças Quem viu o vídeo do seat aqui O seatzão também chegou do leilão Ele não chegou assim, né? Vê os vídeos anteriores Aí você vai ver a transformação desse seat Tá dando um talento no motor também Lavar essas partes aí, ó Na hora que jogar na mopa aqui Tem que tirar tudo isso aqui, mano Pra ficar mais bonitinho tem que sair Ficar zero Olha lá como tá esse cantinho também Agora faz barulho Mais aí Mais aí Ó, aquela crosta já saiu, tá vendo? Fica pouco ainda. Tá vendo? Já limpou bastante já. O óleo dizia, é bom que ele vem. Além dele tirar um pouco, ele já meio que amolece a sujeira, sei lá. Não sei te dizer. Não sei dizer a vocês. Tá vendo? Ele já jogou o óleo dizia. Aqui também. Agora eu vou jogar o roxinho. Como vocês pedem pra eu fazer todas as etapas, então vou fazendo etapa por etapa certinha. Agora a gente vai jogar o roxinho aqui. Vou jogando fraquinho, se tiver dá duas, três mãos. Bate a VAP, joga de novo até ficar zeradinho. Vamos passar uma buchinha pra tirar essas encardidas ali, ó. Tá vendo as manchinhas que tem, ó? Vai esfregando aí. Fica zero. Isso daqui é tudo plástico, né, mano? Isso aqui é de boa. Aqui a VAP tira. Vou jogar lá no câmbio. Eu já dei uma mão aqui, já. Aí, ó. Um desse aqui, ó. Eu consegui jogar nesse carro inteiro. Naquele ali inteiro. Não inteiro assim, né? No motor. Vou ensinar vocês aí que tem calota cromada. Deixa ela pretinha assim, ó, lisa. Você vai pintar e vai ficar zero. Fica vendo essa aqui, ó. Pode pintar ela, pai. Tá pintando de preto, ó. Tá vendo, né? A VAP tá ligada aqui, ó. Só pra vocês verem. Não pode parar. Pai, só tem água aí, mano. A cor que tá isso aí que você pintou aqui ali de preto. Ó. Ó a tinta saindo já, ó. É instantâneo. Tá bom, pai. Nossa, ele acaba com o vidro só numa roda. Olha, ó. Meu Deus. Era gromada. Agora ficou preto, ó. Eu não vou nem bater, ó. Vai ver que já vai sair tudo da tinta disso aí, ó. Vamos lá, Havana, cara, enquanto isso. Ó. A posição do meu primo. Pra limpar o carro. Será que tá difícil? Olha aí como a roda já tá, rapaziada. Já resolveu a lavar também. A cor que já ficou aí, ó. O coletor de admissão. Passou uma buchinha, né? Esse carro aqui é tudo assim, rapaziada, ó. Tem vídeo no canal também de quando ela vê o motor dele, ó. Começando em poeirar. Ainda tá zero. Aqui já tá funcionando. E esse daqui, ó. Joguei a roxinha ali. Aqui, ó. Onde ficou uns gatinhos ali. Tem mais um gatinho também, ó. Jogar mais um roxinho ali. Pode ficar vestido. Fica tudo zero. Olha a cor do cabeçote já tá, ó. Aí, ó. Esse tisão tá zero. Olha a cor que ficou a admissão aí agora. Lá limpou bem o cantinho. Aqui limpou bem também. Já funcionou, né? Pra não ficar secando a água no rolamento do treinador, essas coisas. Aqui joguei mais um pouquinho no campo. Eu queria ver ele mais clarinho. Aí tem uns gatinhos ali que tinham ficado. Liguei mais um pouquinho pra deixar as águas pretas. Se nem se compensa lavar agora, porque tá um sol. Pensou em um sol margoso. Aí, ó. Já limpou todos os números do para-brisa. Já dei a última mão pra ver se saiu os gatinhos. Espero que saiu. Então não vou recolher as coisas ainda não. Ó a cor do câmbio. Ficou zero. Lá embaixo, ó. A caixa de direção. Na hora que secar, vai dar pra ver melhor. Galera, o reservatório aqui, ó. Eu coloquei roxinho e coloquei areia. Areia grossa. Tá vendo, ó. A cor que tá saindo já. Aí você vai, tipo, balançando ele. A areia vai passando aqui na sujeira que o roxinho já tá amolecendo. Aí vai tirando. Depois, na hora que bater a vapo, vai tirar quase tudo. Já tirei aqui, ó. Vamos parar aqui, ó. Da mangueira do TBI, né? Onde vai o filtro. Meu pai, bateu mais água aí. Então vai demorar um pouquinho pra secar. Tá jogando água aí. Ó, os vidros dele é verdinho. Olha que da hora. Tá lá, ficou pretinho. Agora eu vou dar uma partida. Deixar ele na lenta um pouco. Já instalei aqui o reservatório de novo. Não saiu tudo, mas já ficou 60%. Agora dá pra continuar usando ele. Só que fora que o adiador tá estragado, né? Então eu vou dar uma partida. Vamos colocar água ali pra água ficar circulando. Só pra poder secar os rolamentos aqui das polias. O polo positivo tá meio folgado. Vamos ver se dá partida. O campo dele é justinho, mano. Não é isso? Vamos ver se ele tá partida. Ó, funcionou. Vamos lá. Pra gente ver como que vai ficar. Vou nem fechar a porta porque eu não sei se trava. Primeira partida, né, fazenda. Vou colocar uma água aqui, né? Não posso esquecer. Olha o reservatório como ficou, Bim. A fumacinha do óleo vai começar a subir. Olha, obrigada, Bim. Só pra não ficar funcionando sem a água no sistema. Ela vai vazar. Olha ali, ó, no galãozinhozinho que eu li pra ver. Aí põe a mangueira dentro aí. Galera, agora acho que já dá pra ver melhor. Antes tava meio úmido ainda. Ainda tem partes, né, que a água não saiu. Que dentro dessas canaletinhas. Ali dentro. Tá vendo? No câmbio ali tem algumas partes, mas... É bem notável já a diferença que deu, né? Agora tá zero. Vamos arrumar o radiador. Eu vou comprar um novo. Porque pra quem não sabe, essa parte de plástico aqui dá pra trocar. Tá? Mas se os caras falarem que não compensa. Se o radiador não estiver novinho, compra um novo. Aí já coloca água com adetivo. Água de radiador, né? Adetivo. Em questão da manutenção. Depois eu vou gravar tudo pra vocês. Aí a gente fazendo troca de óleo. Filtro. Filtro de combustível. Água. Adetivo. Certo? Mas aí já ficou limpinho, ó. Vai vendo? E olha aqui o que meu pai acabou de achar debaixo do banco dele. Ele tá vendo se achava a chave reserva dele, ó. Os manuais, e aí até quando foi feita a revisão dele? Eu vou ver daqui a pouco. Tem que achar. Mas esse daí não. Aqui é o manualzinho de revisão, ó. A última foi com... Aqui tá 27. A última foi com 40... 43 mil. Até 43 mil fez a revisão. Isso foi em 2006. Já saquei as rodas. Tá no cavalete. Vou mostrar aqui pra vocês onde que eu coloquei o cavalete. Tô quebrado já. Aqui. E lá atrás no eixo. Meu pai meio que bateu a VAP. Tá vendo? Já deu uma limpada boa. Só que, ó. Você não joga produto em cima. Olha como fica, ó. Tá vendo? A cor da pinça. Ali é a parte da suspensão. Olha lá o motor. Vamos ver aqui atrás. Panela. Olha o eixo. Tá vendo? Atrás da roda não limpa. Lá em cima. A gente vai dar um talento. Vai ficar zero. Vamos ver qual coisa. Eu vou jogar um pouco nosso óleo também. Depois eu vou dar uma lavadinha por baixo. O produtão já tá comendo aí, ó. Tirando o ferrugem do disco. Não joguei pouco aqui na pinça. Pra dar umas duas mãos depois. Lá dentro. Nas rodas. As rodas já tá secando ali já. Caixa de ar. Assoalho. Escapamento. Olha lá. Ela tá saindo, hein? Esse lado já tá concluído. Procurei um spray preto pra jogar ali, mas não achei. Olha ele procurando sujeira. Vai achar, moço. Esse aqui tava pretão, até que voltou. Dava pra deixar até mais clarinho. Mas tá de boa. O parafuso ficou limpinho ali. Desconexão, ó. A pinça voltou bem. Tem lugar que realmente não quis sair, não. Ali, ó. Motor. Coletor. Coletor. Escapamento. Aí, ó. Escofeição, ó. Tudo limpinho. Amortecedor. Mola. Agora vamos fazer do outro lado. Olha a sujeira que saiu já lá embaixo. Então Mas nem debaixo de chuva Esse rapaz não Não deixa de jogar o produto Olha ele jogando o produto E está chovendo Olha a água correndo Olha Já fez um lado Agora está fazendo o outro Jogando o produto Para comer Sujeira Então é rápido que ele tem Todo carro que chega Da inseguradora Primeira coisa que faz É fazer esse processo Esse processo Para depois iniciar As outras coisas Mas esse aqui é o processo De tirar toda a sujeira Dos veículos Tem gente que não cuida direito Mas está aí E está que joga por dois Está que você vê É galera A chuva não deu trela não Já foi uma meia hora Já que está chovendo assim Até comecei a recolher As coisas aqui para dentro Achei que ia dar tempo De terminar ali Mas a chuva só engrossou Tem que sair Tem que sair 5 e 20 já 5 e 21 E olha a chuva Olha como está forte Mas não dá para terminar Olha aí Chovendo Já estava limpando Parou agora Vocês lembram como estava Isso aqui Lá no câmbio Já melhorou Estava preto Zero Está lavando por dentro Da roda aqui Olha aí O cara fez uma manutenção Nesse carro Cobreque Disco novo Vivo aqui é novo Vivo novo Rapaziada Voltei aqui então Só para finalizar o vídeo Espero que todos Tenham gostado Não foi um trampo Fazer uma limpeza Nesse carro Vocês viram aí Chuveram E debaixo de chuva Tipo Para poder adiantar Máximo o processo Como o carro ia para a funilaria Já no outro dia Então em questão de limpeza Já ia estar tranquilo Entendeu Então como vocês podem ver O carro já está aqui Já está pronto Vou postar o vídeo Para vocês Deu levando ele para a funilaria E ele já chegando pronto Beleza Para poder encurtar Vários vídeos Que tipo Seriam uma saga Mas enfim Espero que todos tenham gostado Se você gostou Ainda não deixou seu like Deixa seu like aqui agora Deixa um comentário também E caso você for novo E ainda não se inscreveu Clica no botãozinho vermelho Para estar se inscrevendo O pessoal aí Verifica se o sino Das notificações Está ativado Beleza então rapaziada Então obrigado Por ter assistido até aqui E até o próximo vídeo